Música Bom dia Nova York, ó, tô caminhando aqui, saindo de casa, vou levar vocês agora pra uma farmácia Farmácia? Como assim farmácia, Jaime? Ó, se tem uma coisa que eu sei que vocês adoram aqui no canal, é conhecer as novidades nas farmácias aqui dos Estados Unidos É ou não é? E é isso que eu vou fazer agora, vou levar vocês junto comigo Vambora, tem uma aqui pertinho, ó Música Música Aliás, a farmácia sempre no começo, assim, na entrada Tem esse tipo de produto, né? São sanduíches, olha, sanduíche natural, fruta já picadinha, cortada pra você comer Iogurte Tá vendo? Queijo O que mais? Ó, chocolate, achocolatado Isso é muito comum Água também Prático, né? Você já pega aqui, ó, e já vai direto aqui pro caixa As farmácias aqui de Nova York tem tudo, né? As farmácias americanas, de uma maneira geral, tem tudo Não só remédio Aliás, algumas dos remédios ficam escondidos, né? Você caminha pela farmácia inteira Até encontrar a área da farmácia em si, né? A área onde tem os remédios e tudo mais Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar aqui pra vocês Eu vou separar algumas coisas que eu gosto de comprar aqui Tá? Alguns produtos que eu uso sempre E também algumas novidades Alguma coisa nova que sempre tem, né? Curiosidades aqui, novidades aqui na farmácia Combinado? Então vamos começar Eu vou começar por essa sessão que fica aqui, ó Que é assim, de acordo com o que você viu na TV, tá vendo? E aí tem produtos Aqueles produtos diferentes Lançamentos Olha que interessante isso aqui, gente Pra você fazer ovo cozido em casa Sem queimar a mão Sem precisar descascar o ovo depois que você tirar da panela Você desmonta, tira da casca antes Coloca na vasilha Coloca pra ferver Aliás, vários ao mesmo tempo Olha só E depois, ó Já tá pronto É só desmontar Tá vendo aqui? Vem quatro Vem quatro Na caixinha vem quatro Ó, dá pra ver? Egglets E aqui o preço, ó Nove e noventa e nove Eles tão vendendo também esse isqueiro Super high-tech Que não tem chama Não vai queimar Não vai causar acidentes E ele é ligado, olha só Num cabinho de USB Você carrega ele, no caso, né? Depois você não precisa usar o cabo, lógico É só pra carregar Mas olha só que interessante Elétrico, né? É um isqueiro elétrico Dezenove e noventa Ou seja, vinte dólares O que é que vocês acham? Algumas coisas completamente desnecessárias Olha só Pra que isso? Uma vasilha pra você botar Sabonete líquido no teu banheiro Que acende Aqui, ó O antes e o depois E vem sete cores Você pode escolher entre essas sete cores aqui Olha só Deixa eu mostrar do outro lado, ó E deixa o ambiente todo iluminado Pode ser também na cozinha, né? Pode usar no banheiro ou na cozinha Cada uma Dez dólares E olha só Aciona Começa a iluminar Através de uma Um sensor de movimento Então é só você chegar no quarto De uma certa forma é útil, né? Você chega no banheiro escuro Ele vai detectar o movimento Uma pessoa, a presença A sua presença no banheiro E vai acender Agora entendi a função disso aqui Realmente Você tá chegando no banheiro Já acende Já ajuda até você A ligar a luz do banheiro Porque já vai acender Sozinho Esse aqui é um aspirador portátil, ó Sabe? Pequeno Mas ele é flexível Olha só quantas saídas aqui do aspirador É a vácuo, né? É bom porque Como ele é flexível Você pode limpar Ó O seu carro Você pode limpar o computador O teclado do computador E até gavetas Com compartimentos pequenininhos Assim, ó Porque limpa tudo Entre, inclusive, as peças Entre o que você tem dentro Da sua gaveta Então, olha só Tá vendo? São dezenas de tubos flexíveis De sucção Tá falando aqui Então, realmente Acaba limpando Entre as frestas Ajuda na limpeza do dia a dia E tal E dez dólares, tá? Custa dez, noventa e nove Tá ali, ó Olha aí, dez, noventa e nove E o que dizer Desse ar-condicionado Pequenininho Portátil Você coloca água Você coloca água Para encher ele Olha só E aí depois Liga no botão Ele vai Deixar o seu ambiente Refrigerado Ó, ele mostra aqui Como que funciona Ó É um ar geladinho Quarenta dólares É um pouco mais caro Mas olha aqui Aqui tem os exemplos, ó Tá vendo o tamanho? Ele é bem pequeno Mas aí deixa De repente Você tá num calor Do Rio de Janeiro Né? Do Ceará Enfim Tô falando das cidades Que eu conheço Que são as cidades Que eu morei Fortaleza, Rio E aí às vezes Você tá, olha No lado do seu computador Você coloca E deixa Um ambiente refrigerado Pelo menos perto de você Né? Ó, no banheiro Tá vendo? Na cozinha O que que vocês acham disso? Eu mudei de departamento Tô aqui na área de cozinha Coisa pra casa Ó, tem até cabide aqui Mas eu separei essa garrafa aqui Pra mostrar pra vocês Porque eu tenho em casa E os meus problemas acabaram Eu economizei muito dinheiro Com água filtrada Quando eu comprei essa garrafa Essa marca Brita, tá? Tem tudo que é lugar em Nova York Que vocês vão encontrar Quando vocês vierem aqui E olha Dentro da garrafa Tem o próprio local Pra você guardar Pra você colocar O filtro Que é essa parte branca Que vocês estão vendo aqui Olha O filtro é bem pequeno Então é super prático Você preenche Enche a garrafa de água E ela vai filtrando Tem o compartimento de cima Tá vendo? Filtra e cai na parte de baixo Então é muito útil Então é muito útil E ela custa Essa garrafa custa R$16,99 E você pode comprar também Olha, só o filtro Porque depois de uns meses Você tem que trocar Então olha Uma caixinha dessa Com três filtros Que você pode levar pro Brasil Pequeno R$24,99 R$25 O valor de três filtros Mas é super prático A garrafa tá aqui Você compra a garrafa Uma vez só E depois compra só o filtro Isso aqui é muito útil Gente Isso aqui eu falo Que é útil mesmo Você coloca esses palitinhos Olha No ralo da cozinha Do banheiro E ele deixa Elimina o odor Então tira o mau cheiro Olha só Vem R$24 Custa R$10,99 R$9,99 Olha só como é que funciona Aqui do lado de fora Atrás das instruções Você coloca Entre as frestas do ralo Tá vendo? No banheiro Na pia E deixa tudo mais cheiroso Não é cheiroso Na verdade elimina o odor Já é muita coisa Estão gostando gente? Então vamos para o próximo item Olha só Abridor de lata Gente Que modernidade R$20 Você coloca Aperta um botão só E ele abre a lata sozinho Ergométrico Fala que tem uma bateria Um compartimento de bateria E aí olha A lâmina fica ali Atrás E abre tudo Abre a lata inteira Gostei Vou levar Aqui nos fundos da loja Tem a área de bebidas E de frios Aqui também Na parte aqui de sorvete A dica que eu dou rápida Para vocês Porque muita gente do Brasil Que vem para cá Para Nova York Para os Estados Unidos Fica muito Assim Impressionado com o preço Do sorvete Do Häagen-Dazs Por exemplo Né 5 dólares 6,49 O Ben Jerry's Também Todo mundo Fica querendo Comprar Que aliás Está promoção Compra dois E ganha um De graça Tá 6,29 Mas eu dou Uma sugestão Para vocês Olha Que eu acho Que aí no Brasil Não tem Esse sorvete Esse sorvete aqui Talento Ou Talente Porque ele é italiano Muito Muito gostoso Ó Caramelo Com sal marinho Caramelo crocante 6,29 O mesmo preço Do Ben Jerry's Mas vale a pena Que vocês vão provar Um sorvete Que só tem aqui Né Eu adoro É o meu favorito Nesse outro lado Tem uma sessão De roupa meia Cueca E blusas Aqui camiseta Toda Toda farmácia Tem uma parte Também de Souvenir De Nova York Separei essa camiseta Para mostrar para vocês De Nova York Na estampa Tem 5 bairros Aqui de Nova York Olha Para quem não sabe Queens Ó Manhattan State Island O que mais Bronx E o Brooklyn É 20 dólares Essa camiseta Olha essa outra aqui Ó Com a estampa De Nova York Também Florida New York City Para quem está vendo No frio Tem gorro também Ó De Nova York Esse aqui Eu achei bem bonito Por sinal Ó Tá vendo Ele tem Ele dá um Você mexe assim Dá um brilho Né Tem um Ó Olha aqui Como é que é O detalhe Do gorro Né Deixa eu ver o preço Quanto é que está 11,99 E de outras cores Ó Tem rosa Ah Esse aqui tem um Pompom pendurado Também ajuda a esquentar as orelhas Ó Para quem é mais friorento Tá vendo Bem Esse aqui Esquenta bem Gente Ó Eu posso atestar Que tem uns gols Que não esquentam tanto Com certeza deve ser mais caro Esse Vamos ver 11,99 Também O mesmo preço Então tem dois tipos de gol Né Com ou sem o tampão de orelha Olha lá Vários E dobrando aqui Olha Nessa galeria Tem a parte de suplementação Então olha Tem shakes ali embaixo Tá vendo A parte de academia E tal Eu falei que eu ia mostrar as coisas que eu gosto Né Então olha Eu gosto sempre de tomar Como pré-treino E também serve até para quem vem para Nova York Que precisa de uma energia a mais Né Para aguentar o ritmo aqui da cidade Olha Olha São cinco horas de energia Eles colocam até nessas caixas aqui para proteção Porque senão o pessoal rouba Esse aqui de dois é 5,99 Tá Mas esse aqui tem mais Um, dois, seis Esse aqui são seis E na verdade é 16,99 Vale a pena provar quando vocês vierem aqui Eu sempre tenho em casa E dá um ânimo, sabe Dá uma revigora Vai por mim Agora chegando na parte da farmácia Propriamente dita Olha só E aqui tem ó Escova de dente Pasta de dente Tudo mais Enxaguante bucal Eu gosto sempre de dar essa dica Para quem faz o tour da Granha de Maçã Comigo Todo mundo já me viu Com essa Com essa caixinha aqui ó Do Listerine É ou não é? Aliás gente Deixa eu aproveitar e falar aqui do tour né Da Granha de Maçã Vai aparecer aqui para você É o movie tour da Granha de Maçã Que eu faço toda terça e toda quinta-feira em Nova York Então link para a reserva do tour Aqui na descrição Você entra no site Lá tem todas as informações A gente faz um walking tour Caminhando pelas ruas de Nova York De metrô também E é um jeito de você conhecer Nova York Junto comigo Tá? Então eu te espero aqui em Nova York Nas próximas datas aqui O calendário completo No site oficial de reserva Do movie tour da Granha de Maçã Certo? Então vamos continuar aqui Quem já fez o tour da Granha de Maçã comigo Já sabe Eu uso muito porque deixa o hálito refrescante Né? Depois do almoço A gente às vezes come alguma coisa Não dá tempo de escovar o dente E é um spray É um Listerine em spray Dois por sete dólares Ou seja Três e cinquenta cada um No Brasil eu sei que tem Tá? Eu sei que já chegou Em algumas cidades brasileiras Mas é muito mais caro Então vale a pena comprar Para levar para o Brasil Eu sei que também já tem há muito tempo aí Olha Esses que tem Que você coloca Embaixo da língua Né? Olha só Que eu já não acho também Tão interessante assim Porque acaba rápido, né? E aquela sensação ruim Desmancha na língua da gente Né? Enfim Tem gente que gosta Eu não gosto Olha o preço Cinco e noventa e nove Também mais barato Do que no Brasil Né? Eu acho que esse do spray Rende muito mais Por isso que eu sempre tenho No meu bolso Na bolsa Na mochila Porque rende pra caramba, viu? O spray E aquela folhinha Que você bota embaixo da língua Eu sei que já tem no Brasil Agora isso aqui Acabou de chegar Aqui em Nova York Eu ainda não tinha visto Eu vi a propaganda na TV Eu não sei se chegou no Brasil Me falem Isso aqui são pastilhas, gente Que você serve para limpar Até mesmo na garganta Eles falam, olha Limpar tudo A boca inteira Ó Você mastiga E engole Tá vendo? São os tabletes Olha, olha quantos Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Oito tabletes E custa Deixa eu ver o preço aqui Está aqui, ó R$6,99 Tá vendo? Novidade, né? Quer ver uma coisa Que eu sempre compro Na farmácia também, ó São esses cabos Mais longos Para carregador de celular Olha quanto R$8,99 Aliás, bem grandes os cabos Viu, ó Tem roxo, preto e branco Carrinho de bebê Para quem vem para Nova York Vai andar muito Quem vem com criança E não quer trazer o carrinho do Brasil Compra aqui, ó Baratinho R$21,99 Carrinho Tudo bem Que é aquele quase que descartável, né gente? Não vai durar muito Mas vai aguentar firme na viagem Pelo menos Uma outra coisa Uma outra coisa que sempre me perguntam Quando as pessoas me encontram Ou no Instagram da Grande Maçã Também eu recebo muitas mensagens Pelo direct do Instagram, né? Então, aliás Está aqui o Instagram da Grande Maçã Se você ainda não segue A Grande Maçã no Instagram Aproveita e passa lá Porque tem dica todo dia Todo dia, todo dia, todo dia Ah, tem também o A Grande Maçã no r7.com, né? É o blog da Grande Maçã Então, ó Também entra no blog Que tem notícias lá sobre Nova York Tem curiosidades Tem dicas Então, é legal também Você acompanhar o blog da Grande Maçã No r7.com Barra A Grande Maçã Tá? Mas o que eu queria falar para vocês aqui É que eu recebo muito essa pergunta Jaime Onde eu encontro perfume em Nova York? Olha só É super fácil Nas farmácias Ó, aqui, ó Tem uma parte das farmácias Que eles vendem perfume também Ó, Michael Kors Tá vendo aqui, ó Michael Kors Aqui em cima a gente tem, ó Várias marcas A Calvin Klein também Olha, Tommy Na verdade, as perfumarias estão acabando mesmo, né? Ó, Versace Aqui em cima, aqui embaixo, aliás E aqui tem os preços, ó Tá vendo, ó R$75, R$65, R$31 Ó, os da Calvin Klein Pra vocês verem Tá? O valor dos perfumes aqui Tô indo embora com uma sacola Sempre assim, né? Você nem não vem pra comprar Hoje eu vim pra filmar pra vocês Mas vou acabar levando coisas aqui pra minha casa Comprei pouca coisa Pra vocês terem uma ideia Comprei essa pastilha do Listerine Comprei aqui o sorvete Que eu tava com vontade Eu vi lá, gostei pra vocês Fiquei com vontade de comer E o cabo, né? O cabo, esse cabo maior Que eu sempre tenho Mas é bom ter sempre um a mais Tava em promoção Tô levando também Tô indo embora Espero que vocês tenham gostado É... De acompanhar um pouquinho, né? Do que tem nas farmácias aqui em Nova York Hoje eu mostrei aqui, olha A Rite Aid Que é uma farmácia americana Típica Já tem várias cidades americanas Não só aqui em Nova York Indo pra casa agora com a minha sacola Se quiserem dicas de outras redes de farmácias Aqui a gente tem a CVS A gente tem o Walgreens Né? Hoje, ó As compras foram aqui Da Rite Aid Mas da próxima vez Quem sabe Se vocês gostaram mesmo desse vídeo Clica no dedão pra cima pra eu saber Se inscreve aqui na Grande Maçã Que aí você vai descobrir Quando chegar aí na sua tela Um vídeo novo aqui no YouTube Eu não quero perder você de vista De jeito nenhum Até o próximo episódio Fui